A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como os caras fazem um monte da cadeira e saem correndo? Como é? E saem correndo Eu vi o cara saem correndo Sai correndo Pode ficar dando um surro assim aqui Pode ficar dando um surro assim aqui Vai ficar saindo correndo, meu Deus Aqui no lobby O outro não trava não Você não fica preso na cadeira O outro, você não fica preso na cadeira É isso Eu peguei Que bugação, que bugada Pequena mesmo Não me empurra aí Não me empurra nada Não me empurra nada, doutor Mais f які Pra ruriga Pra ruriga Vem? P��ada Pra ruriga Pra ruriga Pudorno Pra ruriga Pra ruriga Mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.